coisa linda amigos começando mais um dia a gente está aqui em cafayate no norte da argentina e acabamos de voltar da lavanderia onde levamos praticamente toda a nossa roupa lavar para pegar a estrada com roupa limpa e aí meus amigos começando mais um dia aqui olha a situação desse rapaz começando o dia mordi a língua comecei o dia todo cagado já né mordi a língua fui tentar cortar o cabelo aqui em cafayate sozinho fiz caca e aí fui um peluqueiro e ele fez isso aqui passou a máquina zero no meu cabelo deixou quase careca e agora estou parecendo cebolinha mas cebolinha não é agora vamos pegar a estrada cabelo cresce vamos embora vamos andar mas agora nós vamos pegar a ruta 68 em direção à alemanha vamos para a europa não é uma cidade chamada alemanha que fica aqui pertinho mas dizem todo dizem as boas línguas que essa ruta 68 é uma das lutas mais bonitas aqui do norte da argentina e hoje a gente vai ver se isso é verdade ou não e o início aqui da ruta já é absolutamente sensacional é sensacional lindíssimo já que o anderson hoje não está conseguindo falar muito eu falo sensacional muito lindo 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 lindô e consegui viagem o jovem anderson não está bem não consigo engolir a saliva não consigo respirar direito não adianta a gente continuar esse caminho tão bonito esse sentimento que eu não consigo nem apreciar a paisagem vamos voltar para a casa que é uma cidade mais estruturada passar numa farmácia comprar um remédio específico uma pomada e aí amanhã como a gente sabe que nesse clima maravilhoso daqui vai ter sol a gente faz tudo isso de novo e aí realmente aproveita bastante o caminho porque eu tô com muito dó dele tadinho e aí 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 aqui dentro tem apenas alguns remédios básicos que a gente comprou antes de sair do Brasil coisa para febre para gripe é água oxigenada com gase é uma coisa assim realmente para pronto-socorro mesmo caso aconteça alguma coisa mas como a gente raramente fica doente a gente nem lembra direito que tipo de remédio que tem aqui são remédios naturais claro que sim e eu usei porque hace 2 semanas estava com a amoeira de juicio toda a ansia rota cortada e sim sirviu e eu fiz tem que ter uma erva? isso sim não é muito bom o gosto mas... tranquilo se for melhor e a mim me melhorou com toda a boca assim? sim é um traguito e assim buche e o escupi segura já está e sim depois igual na tarde se queres outro hacemos outro não sei não sei por favor por favor por favor não se faça é isso aí meus amigos mais um dia começando estou bem melhor estou bem mais tranquilo só que começamos o dia com um outro problema manezinha manezinha resolveu sangrar hoje esse aqui é o nosso carburador tem gasolina vazando ó gasolina vazando ali pela junta e está caindo aqui embaixo esse motor é super quente gasolina aqui com esse motor quente pode pegar fogo então vou desmontar essa peça para ver se tem que trocar só a junta ou só ou é só aperto porque as vezes com a trepidação afrouxou vamos ver tá aí o bichão é aí ó no meio do deserto a gente faz o que? tira o carburador é só aperto porque como eu desmontei isso aqui lá em Mendoza é com o tempo né vai trepidando vai desafrouxando os parafusos apertei aqui e não está mais vazando gasolina vou colocar no lugar de volta isso aí coisa linda deu boa agora vamos pegar a estrada esse é o lugar que a gente quer ir casa das empanadas hein e hoje está vazio vamos querer uma docena graças viemos aqui comer empanada e consegui um wi-fi para conseguir o pavídeo porque aqui está difícil fui pedir a senha do wi-fi e ela estava montando as empanadas na hora que coisa boa e ela estava montando rapidinho sim dá mais lia são doce 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 listos de barriga cheia não foram as melhores empanadas que já comemos na vida mas tá bom né as minhas empanadas favoritas até hoje foram umas que a gente comprou na beira da estrada num pueblito que a gente comprou uma docena uma dúzia de empanadas por 600 pesos pra mim foram as melhores bem caseira eu prefiro a comida mais caseira mais simples e aquelas estavam perfeitas perfeito perfeito e lá vamos nós e lá vamos nós e lá vamos nós hoje sim tudo dando certo vamos em direção a salta por meio da ruta 68 e vamos ver de vez se ela é tão bonita quanto todo mundo lá vai lá vai lá vai vai manezinha nada nos impede hoje fugir amame Ah, agora sim vou poder curtir Esse visual, a linha na direção Ah, coisa linda E muitos nos perguntam como que vocês fazem as imagens aéreas? Vocês tem uma equipe de gravação que anda com vocês? Meus amigos, não é que a gente vai estar com uma equipe de gravação A equipe de gravação está aqui O que acontece? Eu coloco o drone para o ar, piloto o drone e a Ana pilota a Kombi Então aqui está o drone que a gente tem, que é um Mavic Mini 2 Bota aqui acoplado o celular no controle E aí faz o que? Pega o drone assim O drone agora está no ar, muito vento Estou aqui ó, fazendo as imagens aéreas, tudo no dedinho Isso aqui meus amigos, é a parte mais tensa da viagem Isso aqui é a parte mais difícil Olha a ventania cara Chega a ficar pesado no dedo Meu Deus do céu, que lindo hein mano Olha isso, que fantástico Nossa, que vento Nossa, que vento Nossa, que vento Que da hora hein Que paisagem Que lindo 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 Imagina se a gente tivesse saído 5 minutos mais tarde Pegava toda essa fila Olha Fifi, pega o sapo Fifi Pega o sapo Vai Puma do deserto Disseram que a fila parece mais um Pumba do que o Puma Ai pobrezinho Olha não é que parece um sapo mesmo É verdade Parece o sapo do Naruto Parece o sapo do Naruto El sapo Tchau 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 Tudo bem? Onde você é? Brasil? Aqui tem um do Brasil Aqui? Tudo bem? Tudo bem? Olá Olá, boa tarde E essa daqui é a Garganta do Diabo Uma relíquia de 90 milhões de anos Que foi criada com a água batendo no meio das pedras A água batia e ia cavando e modelando todas essas pedras até ficarem nesse formato E olha só, o chão, o piso é feito de pedras mais duras Que tem pelo menos 500 milhões de anos Que isso? Caraca, que lugar da hora Eu vou dar uma porta toda essa montagem Não vou dar para que tu abaste O que tu abaste… Não vou dar para que tu abaste Não vou dar para que tu abaste Muito bom Voltei Voltei Tá sujando Sujou muito? Sujou um pouquinho Não botei muita bunda Tá bom Muito massa Faz tempo que não escalo nada Ocarina 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 E esse aqui é o anfiteatro Ele é como se fosse uma Ópera natural Ele é num formato arredondado Feito de pedras também Completamente natural E o som aqui dentro se intensifica muito mais Ocarina 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 Armin Sujando атов Coat Ocarina Cobul 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 Bobul Cuida E aí Alemanha, olha que bonitinho, hein? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Quanto é? Pão casero, sim, molho. Quanto é? 120. E tem tortilhas? Tortilhas não me quero. Pode ser, pode ser mais um. Um mais? Sim, sim. Ah, bem. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Ô, filhinha. Vem cá. Ai, meu Deus do céu. Vamos, Fifi? Vamos? Bora. Vamos? Vamos. Ai, cansei. Chegamos aqui numa cidadinha chamada Lavinha. Lavinha? Lavinha. Lavinha. Vamos ver o que faremos da vida. A gente não sabe. Tchau, filhinha. Tchau, filhinha. É uma pizza. Uff, 17 meu Deus oh yeah meu Deus oh yeah já vai pro comer das feias e é isso ai meus amigos terminando mais um vídeo mais um dia por aqui, vamos dormir aqui na cidadinha de Lavinha Lavinha bem pequenininha mesmo, um pueblito mas tem um terreiro aqui pra gente sentar e é onde vamos ficar é isso ai, diazão, massa que passamos hoje e por hoje vamos se despedindo de mais um dia de mais um vídeo até a próxima meus amigos tchau da tchau Fifi